Oi, pessoal! Eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês indicações de se você gostou de tal livro, vai gostar desse outro. Livros que estão, assim, mais ou menos no mesmo nicho e que provavelmente, se gostou de um, vai gostar do outro. Antes da gente começar, por que você já não se inscreve nesse canal? Deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra esse canal sempre chegar a mais pessoas. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, gente, lembra de comprar pelo link que eu sempre deixo no box de descrição, na bio do Instagram, tá em todo lugar. Então, lembra de comprar pelo meu link, que assim você me ajuda demais. É uma forma de patrocinar o conteúdo do canal sem gastar nada a mais por isso, tá bom? Então, vamos começar, porque tem várias indicações de livros aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem desses livros e se você gostou de um desses livros, provavelmente, você vai acabar gostando desse outro. Não é regra, tá? Já estou aqui ressaltando que não estou falando que você vai gostar, certeza. Mas tem uma chance maior de gostar, porque eles estão mais ou menos aí na mesma linguagem. Vamos começar, gente, com Crepúsculo. Se você já leu Crepúsculo, se você gostou de Crepúsculo, provavelmente vai gostar de Obsidiana, que também é uma série e também envolve aí um ser sobrenatural e uma mocinha humana que precisa descobrir o que esse cara é, entendeu? É que a gente tem uma fantasia com alienígenas, entendeu? E aí a gente tem todo aquele negócio do Bella e Edward, sabe? De eles se odeiam no começo, ela não entende muito bem ele, ele é grosso, misterioso, entendeu? E ela começa a ficar muito curiosa pra saber qual é o mistério que ele guarda, enfim. Toda essa coisa meio clima Bella e Edward. Se você gostou de Crepúsculo, provavelmente vai gostar de Obsidiana. Eu gosto demais desse livro, eu acho ele super divertido, super envolvente. Eu já li o primeiro e o segundo da série, ainda não li o terceiro, tô com dificuldade de encontrar o terceiro pra comprar. Mas esse daí tá disponível no Kingdom Unlimited. E eu indico pra caramba essa saga que chama Saga Lux. O primeiro é Obsidiana, o segundo Opala, se não me engano, não, Onix. O segundo é Onix, o terceiro é Opala e os outros eu não vou lembrar aqui pra falar pra vocês. Outro livro dessa lista de indicações é Se Você Gostou de Teto Para Dois, que é um livro que teve a sua hype aí, da Betty O'Leary, né? Ele teve a sua hype não tem muito tempo, ganhou muito coração das pessoas. Eu, particularmente, virou meu favorito, gosto muito desse livro. E outro livro que segue essa mesma linguagem aí, um romance contemporâneo, um pouquinho mais pé no chão, sabe? Um romance mais construído também. E não deixa de ser fofo, ele é mais maduro, mas ele tem ali sua inocência, ele tem uma narrativa que tem várias problemáticas. Eu gosto bastante, que é Anexos da Rainbow Rowell. Eu não sei pronunciar o nome dessa autora, mas é essa daqui. Eu gosto bastante. Aqui a gente tem um cenário um pouco de escritório, de trabalho, eles se conhecem no trabalho. Aqui a gente tem um casal que divide, tecnicamente divide o apartamento, mas eles nunca se encontram. E aqui a gente também tem um casal que eles se conhecem, mas não se conhecem. Porque aqui a gente vê conversas de mensagens mesmo, de qual que é o aplicativo? Eu nem lembro. Mas é tipo um software da empresa, sabe? E o cara vai acompanhando a conversa de duas amigas pelo trabalho, sabe? Então a gente tem também um casal que começa a se envolver sem nem se conhecer, que também é uma coisa que acontece em teto para dois. Então a gente tem aí duas histórias que seguem a mesma linguagem, que a gente tem uma coisa bem fofa sendo construída, mas que não é muito óbvio, não é amor à primeira vista, é uma coisa com a construção mais lenta, que a gente acaba se envolvendo com eles, torcendo por eles, porque a gente tem obstáculos no caminho, a gente tem cada um aí tendo seus próprios problemas. Eu gosto muito quando a narrativa é assim, porque deixa a história muito mais real, o romance muito mais real, sabe? Menos aquela coisa de, nossa, ele é o amor da minha vida, o amor, nunca vou encontrar um amor desse, nossa, que mundo ilusório e ideal, sabe? Não é nada disso, é uma coisa que bem tá no chão. Então eu gosto bastante desses dois livros, e eu acho que se você gostou de teto para dois, tem uma chance bem grande de você gostar de anexos também. Não poderia jamais ficar de fora. Se você gostou de Cortes de Espinhos e Rosas, da Sarah Jane Mass, que é uma fantasia aí com seres feéricos, a gente tem uma fantasia com fadas, você provavelmente vai gostar de Príncipe Cruel. Só que aqui, gente, a gente tem um quesinho de diferença, que no caso é, em Cortes de Espinhos e Rosas, além da gente ter uma trama política e estratégica também acontecendo, o foco é no romance. Já em Príncipe Cruel, a gente tem um romance acontecendo em algum lugar, mas o foco é na estratégia, entendeu? Mas aqui a gente tem os seres das fadas, a gente tem uma fantasia. Eu acho Príncipe Cruel um livro maravilhoso, mas as duas continuações só conseguem melhorar e melhorar, sabe? É uma série que um livro acaba sendo sempre melhor que o outro. Em Cortes de Espinhos e Rosas também é assim, a gente também tem o primeiro livro que é bom, o segundo livro que eu acho melhor que o primeiro, e o terceiro livro que fecha com chave de ouro a trilogia, sabe? Mas é isso, eu acho que se você gostou de Príncipe Cruel, tem uma chance de gostar de Cortes de Espinhos e Rosas, e vice-versa. Se gostou da Sarah Jane Mass aqui, provavelmente vai gostar de Príncipe Cruel também. Eu indico pra caramba as duas séries, eu gosto demais. Eu tô me descobrindo uma pessoa que lê muito mais fantasias ultimamente, eu tava muito imergida no romance, em vários tipos de romance, sabe? Imersa no romance. Porém, ultimamente eu ando procurando muita fantasia pra ler. Não sei o que tá acontecendo, gente, mas eu tô achando o máximo. E eu acho que Príncipe Cruel tem grande culpa no cartório por causa disso, porque depois de Príncipe Cruel, eu comecei a gostar muito mais desse gênero, sabe? Então é isso, vale muito a pena ler as duas. Por último, mas não menos importante, você acha que eu não ia falar de romance de época aqui? Mas é claro que eu vou falar de romance de época aqui. É óbvio que eu não ia deixar de fora. E o que que a gente tá aí no momento? Qual que é a sensação do momento? Bridgerton, né? Claro, porque saiu a adaptação, e agora a gente tem um fandom enorme aí, de gente querendo ler coisas que são parecidas com os Bridgertons. Gente, pra quem conheceu o Bridgertons agora, porque já é um livro que eu já... É uma série que eu já li há muito tempo, mas pra quem tá conhecendo o gênero romance de época agora, por causa da série dos Bridgertons, se você gostou de os Bridgertons, você provavelmente vai gostar de os Hathaways, que também é uma série de romance de época que envolve uma trama familiar de irmãos, e a gente vê cada livro um irmão se apaixonando, que tem uma dinâmica familiar muito envolvente, muito divertida, que a gente gosta bastante de acompanhar. Sempre a gente tem nossos irmãos favoritos, né? Mas aqui é de toda a série dos Hathaways, eu gosto pra caramba. Se você gostou de os Bridgertons e de os Hathaways, então dê uma chance também pros Bedwins, que também é uma série maravilhosa, essa série é da Mary Bellog. Eu gosto bastante dos Bedwins, também é um livro com trama familiar, também é um livro por irmão, sabe? A gente acompanha cada um dos irmãos se apaixonando. Também tem uma trama familiar com uma dinâmica maravilhosa de observar, cada irmão com a sua particularidade. São famílias que a gente acaba se envolvendo demais, a gente acaba criando expectativas pros próximos livros, que só de conhecer como aquela pessoa é nos livros dos irmãos, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto bastante. Conhecer os meus personagens favoritos nos livros dos outros irmãos, a forma como eles se tratam, sabe? Como essa pessoa é no âmbito familiar, eu gosto bastante. E claro, né? É um romance que não pode faltar de forma nenhuma. Então, se você gostou de O Do Que Eu, de Os Retos e de Os Bedwins, provavelmente, gente, você também vai querer dar umas chances pros Ravanels, entendeu? Os Ravanels é outra família que eu particularmente, assim, ai, eu me apaixonei, caí de amores por essa série. Ainda não terminou de ser lançada, tá? Ainda acho que, se eu não me engano, ainda tem mais um livro pra sair. O último publicado foi Pelo Amor de Cassandra. Aqui a gente também tem uma família. No livro, na série dos Retos, a gente tem aí personagens que a gente vai rever na série dos Ravanels. São famílias que acabam se conhecendo e se envolvendo de alguma forma. Então, é muito legal que a Lisa Kleipas e várias outras autoras, elas trazem isso de uma série acabar se envolvendo em outra série. Então, é sempre bom ler na ordem, tá? Mas é isso. E se você gostou de todos esses livros aqui, me conta. Me fala se eu contribuí de alguma forma pro seu gosto pelos romances de época. Claro que romance de época, gente, esses aqui são só os que trazem a mesma linguagem dos Bridgitons. Essa coisa de vários irmãos e cada livro contar a história de um irmão. Mas tem outras séries que são, assim, favoritas da minha vida, que eu gosto pra caramba e que não são tecnicamente, assim, família, sabe? Às vezes são grupo de amigas, são grupo de amigos, são, ah, clube de cavalheiros. A gente tem vários, vários estilos de séries de romance de época. Então, se você gostar desses aqui, me fala que eu trago mais indicações, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu só trouxe, gente, livro sucesso aqui. Eu acho que vocês vão gostar. Me conta nos comentários se você já leu algum desses que eu falei pra vocês. se ficou com vontade de ler algum outro aqui também. E se eu deixei de lado alguma indicação que devia ter aparecido nesse vídeo, me conta também aqui nos comentários que eu vou adorar fazer um outro vídeo, né, de retificação, adicionando mais algumas indicações. Um beijo e até o próximo vídeo. e aí e aí